Salve galera, família total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, tamo começando o vídeo pesado hoje Mais um vídeo é um monstro, mais um carro vlog vai ser, mas hoje eu vou mostrar um negócio que tá acontecendo com o meu carro, rapaziada Vou mostrar pra vocês o que tá acontecendo e eu vou ter que fazer, vou ter que fazer essa manutenção, vou ter que trocar Eu acho que vocês já imaginam mais ou menos o que que é, não é nada de motor, nada de parte elétrica Eu vou mostrar pra vocês, rapaziada, já peço pra vocês na entrada do vídeo, já vamos deixando muito like, rapaziada Vamos bater uma meta de 350 likes nesse vídeo pra fortalecer, vamos se inscrever no canal, ativando o sininho, compartilhando pra geral E vamos ali mostrar o que que tá acontecendo com o meu carro, velho Pra quem não sabe, esse aqui é o meu Polo Sedan, né, conquistei aí há um ano atrás, não deu problema nada até hoje Mas aconteceu um negócio aí que a gente vai ter que fazer, vai ter que trocar Tô juntando um dinheirinho aí pra tentar fazer, quanto mais preciso for que o negócio tá feito Vou mostrar ali pra vocês É isso mesmo, rapaziada, meus pneus, olha como que tá meu pneu, a situação, velho Olha como que tá a situação do meu pneu Tá super careca, eu vou ter que comprar outro Eu tô usando o pneu Pirelli Cinturado P1 Plus Ele é a numeração 1955515 E tá desse jeito, velho, carecão demais Olha isso aqui, rapaziada, ele tá meio perigoso Quando na chuva tá escorregando pra caramba Ele patina demais na saída, na subida Sabe quando você tá na subida assim, inclinado E você pisa no acelerador, sai cantando E tá complicado, eu vou ter que trocar, fazer isso aqui logo, logo Vou mostrar aqui do outro lado pra vocês aqui também, ó Se você ver aqui, ó, aqui tá bem mais, velho Carecão, como vocês podem ver, ó, tá até lateralzinho aqui, mano Tá liso pra caramba E vou ter que tá trocando Os de trás tá bom até Vou mostrar ali, ó Os de trás tá no vão, velho, ó Ele era a mesma forma desses daqui, entendeu? Ele era desse jeito aqui, a forma é totalmente diferente do pneu do Voyage O do Voyage é 15 também, mas é outra numeração E outra marca de pneu Os de trás tá bom, mas os da frente vai ter que fazer, velho Não vai ter jeito, olha como que tá aqui Isso é louco Vou mostrar certinho pra vocês, ó Virei o pneu Olha como que tá Carecão, velho Isso é louco Eu vou ter que trocar Aquele pneuzinho ali, mano E vamos ver o que que vai dar, né, velho Vai ter que trocar, não vai ter jeito mesmo E vai ser caro O pneuzinho desse aqui tá custando uns 300, 400 conto Um Esse cinturado aqui é os mais caros 400 conto um, já fui ver O outro da Pirelli normal, sem ser o cinturado P1 Tá saindo na base de 300 pau Mas a gente vai conseguir logo, logo Então vamos pro carro vlog É, rapaziada Vamos começar no videão aí Como vocês viram, né Tô precisando trocar meu pneu Meu pneu tá osso Vou ter que trocar logo, logo aí A gente tá indo trampar, velho A gente tá até atrasado Tive que trazer minha mãe aqui pra visitar O pessoal aí no Hospital, velho Bora trampar Espero que vocês curtam os vídeos que tá entrando no canal Já vamos deixando muito like aí Pra fortalecer Estamos super atrasados pro trampo É, rapaziada Vou ter que desembolsar um dinheirinho aí do bolso Pra tá comprando outro pneu Porque tá precisando, velho De verdade, rapaziada Tá escorregando pra caramba Em tempo de chuva, velho Você tem que andar devagarzinho com o carro Sem pressa Porque senão, velho Senão escorrega demais Já viu fazer drift com a dianteira? Meu carro tá fazendo, velho Drift com a dianteira Pra você ver como eu paro é bichão Mas não, rapaziada É de verdade mesmo Pode tá precisando aí do pneu novo Porque questão de segurança mesmo Aí eu não pego pista Tô deixando de fazer um esporte pelas estradas Conhecer outros lugares Por conta do pneu Por conta de Toda a área mesmo Não prejudicar a gente aí Pelo pneu estar careca Então vamos fazer com Com segurança, né Já que Tem que trocar Eu vou tá gastando aí Um quinhinho aí Eu acho que eu Pela minhas contas aí Eu vou tá gastando mil e pouco Porque Eu não vou tá fazendo só o pneu Eu vou ter que tá Fazendo alinhamento Balanceamento E eu tô em mente Que eu acho que eu vou ter que fazer Cambagem, né Rapaziada Vamos ver, né Tomara que não precisa Tomara que alinhamento Balanceamento Já resolva Porque quando que O pneu da frente meu Tá andando Rapaziada Conta pra vocês Os pneus da frente Velho Ele tá com Ele tá andando Totalmente errado Ele tá andando assim Tá ligado Em vez de ser assim Ele tá assim Pra dentro Então tá meio complicado Eu não sei porquê Mas a gente vai descobrir Porquê Velho O dia que eu for levar lá Tá dando uma chuva Pesada aqui em Bauru Rapaziada Só alagamento Pra todo lado Arrastando o carro Velho O negócio tá Tá feio Eu nem vim de boné Hoje Porque Corrida de trampo Arrumei o cabelo Vai começar a guerra Já já Aí você coloca Boné Já estraga tudo Aí tem que pedir O cabelo lá Velho Não dá muito tempo Não A gente tá super Atrasadão Mesmo Bora pro trapo Então Eu acho que eu vou pagar A conta de cada pneu Vou ter que trocar os dois Vou gastar uns 600 pau Dependendo preço do pneu Da onde eu vou comprar Lá no meu trapo Lá tá saindo 300 conto Pirelli Mas não é o trançado É o normal A numeração é igual Só não é trançado Ixi, passei Sinalzinho ficou vermelho Bem em cima ali Da gente Mas Para que não tenha nenhum Caracetei ali não Senão eu tô meio Bora trampar então Na nações aqui Uma visão aqui Movimento brabo Aqui que arrasta carro Nas chuvas Aqui que tem essas enxurradas Aqui que é o ponto de alagamento Já peguei alagamento Com boiagem Sim Vou falar pra vocês Já peguei Foi intenso hein mano Vou falar pra vocês É rapaziada Não tem tempo de chuva Aqui que vem pro Google Aqui no Passa da Nações Não Porque o negócio É que quando chove Até subiu Imenso mesmo Imenso rapaziada Vocês não tem noção Como que é Então o único problema Do polo É os pneus Pra passar essa dificuldade Com o pneu aí Por estar ruim Em Taos Mas aí a gente resolve Aqui tem que tomar Meio cuidado também Porque tem uns tiozão Que colocam radars imóvel Na meia das avenidas Me escondendo Então tem que ficar Bastante atento Pode não tomar Hoje eu não vou trocar Muitos assuntos com vocês Vocês estão vendo Que eu estou meio quieto É porquanto que eu estou Entrando a pá Então estou na adrenalina Mesmo Tendo um monte de tiozão Parando assim Deve ter preocupação De ter passado De algum radar Deve ter passado Ainda não Acho que não Vamos lá. Vamos lá. Ativa o sininho para receber a notificação de vídeo. Vamos junto mesmo. Coração. Pela coisa de todos. Então é isso aí, rapaziada. Vamos finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Vamos deixando muito like. É nóis. Tamo junto e fui, men. Obrigado por tudo.